Boa noite, meus amigos. Hoje nós iremos falar sobre a baixa inflação em 2017 e seus possíveis cenários para 2018. Em 2017, a inflação oficial do governo, divulgada pelo IBGE, ficou em 2,95%. Foi a menor inflação registrada desde 1998. Os principais fatores que explicam essa redução de inflação são dois. Primeiro, uma super safra agrícola em 2017, que fez os preços dos alimentos caírem 1,87%, segundo o IBGE. A segunda explicação são os efeitos da recessão econômica e do alto índice de desemprego, fatores que diminuíram a demanda por produtos e serviços e, consequentemente, dificultou a elevação dos preços. A reflexão que fazemos diante desses dois fatores é que, em 2018, dificilmente os preços dos alimentos terão o mesmo comportamento e a economia, segundo o próprio Banco Central, poderá crescer 2,7%. Diante disso, a expectativa é que a inflação eleve em 2018, podendo fechar até em 3,96%. O ponto positivo é que as projeções apontam para uma inflação em 2018 dentro da meta, entre 3% e 6%, tanto para cenários positivos como negativos. Devemos ficar atentos para dois eventos políticos que poderão impactar a taxa de câmbio e pressionar, assim, o nível dos preços dos produtos importados. O primeiro deles são as discussões sobre a aprovação ou não de uma reforma da Previdência. E o segundo são os efeitos das eleições gerais em outubro, que pode trazer um cenário de incerteza com relação à condução da política monetária. Bem, pessoal, acredito que essas informações são importantes, tanto para os empregados como para os empregadores, pois possibilitam elaborar projeções mais assertivas para suas finanças. Mais economia, continue na rede vida e vive economicamente saudável.